Fala senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Eu sou Thiago Pereira, estrategista digital, biohacking e criador da metodologia Brain Canvas. Metodologia essa que usa o neuromarketing na prática para ajudar você a vender mais. Hoje o tema será biohacking novamente, porém eu irei falar para vocês o top 10 palestrantes e pesquisadores do biohacking no Brasil. Então roda a vinheta aí, editor! Muita gente está me pedindo esse vídeo há algum tempo para eu poder falar sobre o mercado, o ambiente do biohacking no Brasil. Como eu sou uma das referências, eu acho nada mais justo do que poder falar um pouco mais sobre isso. Para quem não entende, biohacking é a arte ou a ciência de otimizar o corpo meio de vida, estratégias, dispositivos, aplicativos. Tudo para que você possa ter uma gestão melhor da sua biologia, por isso o biohacking. E aí quando a gente fala do ambiente brasileiro, vamos dizer assim, dos biohackers do Brasil, né, que é o meu objetivo aqui hoje, falar sobre os biohackers, os top 10 biohackers do Brasil. Eu inicio falando de um biohackers, uma biohacker, que é a Daisy Ruschel. Gente, a Daisy Ruschel, só para vocês terem ideia, ela é uma das coaches formadas pelo Instituto do Dave Asprey, que é o Human Potential Institute, lá na Califórnia. Ela é uma profissional focada na questão da bioenergética, ela inclusive tem perfis, ela mora nos Estados Unidos, e a Daisy, na minha opinião, é uma das top 10 biohackers do Brasil, do Brasil, né, vamos dizer assim. E ela atualmente tem estudado muito essa questão da bioenergia. Ela é uma das filiadas do software voltado à questão da gestão bioenergética, que é o MiHealth. Então, assim, inclusive já fiz algumas sessões com ela, e essa parte energética é uma coisa que ela domina, e claro, ela tem uma conexão direta com o Dave, então nada mais justo do que colocar ela nessa lista. Outra ou outro biohacker que eu tenho que citar aqui é a Isis 8, que é a CEO da Portunus, que é a Biotech. Ela é uma das referências do Brasil de CRISP, que é uma técnica de gestão genética, então ela tá dentro do Do It Yourself, né, que são as, na minha opinião, são as vertentes do Biohack, né, a gente tem a vertente Do It Yourself, a gente tem também a Health Utilization, a gente tem também a vertente Quantify Self, a vertente ancestral, e aí cada biohacker que eu vou falar aqui tem uma base, vamos dizer assim, da sua vertente, né, dentro do Biohack. Então a segunda biohacker que eu vou falar aqui é a Isis 8, que é uma profissional super capacitada, esteve no último Biohacking Conference, é uma das pessoas especialistas na questão do CRISP, que é uma técnica de edição genética, ou seja, biohacking na parte bem celular mesmo, é uma pessoa que tem muito conhecimento, tem muitas conexões, e aí eu tenho que citar porque dentro do Brasil, entre os brasileiros, ela é sim uma biohacker bem influenciadora e importante nesse ecossistema. A outra biohacker brasileira é a Carol Reis, a Carol Reis, ela é fundadora da One Skin, que é uma startup voltada no desenvolvimento de tecido, né, de pele, ela inclusive tem conexão direta com o Peter Diamond e todo o arcabouço, né, o Peter Diamond, que é conectado à Singularity, né, do Raymond Cuswell, né, da Singularity. Então a Carol é PHD, ela tem a startup dela que é a One Skin, e ela é uma das pessoas que mais defendem a questão da longevidade, que é uma vertente dentro do biohacking, que é uma das demandas cada vez maiores, e ela inclusive esteve ano passado no Biohacking Conference Brasil, e ela é sim uma das biohackers brasileiras respeitadas. A próxima biohacker brasileira é a Vânia Assali, tá, inclusive eu cheguei a fazer uma live com ela, ela é neutróloga, endocrinologia, tem todo um projeto de saúde e bem-estar, então ela tem uma pegada muito dessa questão do biohacking, realmente ajudar as pessoas a terem uma gestão melhor da sua saúde, ela é sim uma das grandes referências no Brasil, porque não no mundo, e eu não deixaria de citar ela aqui também dentro do movimento biohacking. Outro biohacker também que eu preciso citar aqui é o Hugo Casarim, que é um biohacker voltado mais na parte de emagrecimento, também participou ano passado no Biohacking Conference Brasil, o principal foco dele é essa questão do emagrecimento, ele usa muito estratégias do biohacking, e tem vários vídeos dele aqui, inclusive já participei de lives com ele, então ele é um dos biohackers também que dentro do cenário brasileiro é uma pessoa que tem que se citar, que eu coloquei na descrição do vídeo o contato de todos eles no Instagram. Outro biohacker que eu não posso deixar de citar ele aqui é o Wendel Alves, que é um biohacker que inclusive está criando agora a primeira academia do biohacking, que é o E-Shape, é uma pessoa extremamente conectada com pesquisa, tem as suas conexões em Campinas, é uma pessoa que além de ser empresário usa e aplica bastante as suas estratégias, criou o método Domus e criou também o aspecto de, o chamado extrapola, que é o conceito que ele usa, estratégias do biohacking para impulsionar as pessoas. Então eu não deixaria de citar ele aqui também nesse vídeo. A outra biohacker que eu tenho que citar aqui é a Luana Landeiro, ela também participou no Passar no Biohacking Conference Brasil, ela é médica com especialização em dermatologia, mas também é uma pessoa muito ativa dentro do biohacking, em especial na vertente Health Organization, e ela fala muito sobre a questão genética, a influência no dia a dia, as questões alimentares. Então ela é uma biohacker que divulga e difunde o conceito do biohacking, e eu não deixaria de citar ela aqui, frente aos brasileiros que falam dessa temática que é o biohacking. Chegamos à reta final dos dez maiores biohackers brasileiros aqui, e aí eu chego agora em duas pessoas que eu tenho muito respeito, e são pessoas que estão com a gente na comunidade biohacking Brasil, que é o João Vito, o doutor João Vito, médico, que inclusive finalizou agora um projeto de engorda e agora está iniciando o projeto de emagrecimento. O João Vito é uma das pessoas que mais estão engajadas no conceito do biohacking. Ano passado ele participou no Biohacking Conference Brasil junto comigo, sendo host, então é uma pessoa que está muito à frente, tem conexões, inclusive com o Dave Asprey, entre outros, conexão fora do Brasil, com a própria Sarah, com o Tim em Londres, que são pessoas que estão tocando o movimento lá em Londres. Então o doutor João Vito é, sim, um dos grandes biohackers brasileiros aqui, e eu não poderia deixar de citar. Um grande abraço aí, João. A outra biohack é que eu tenho que dar tempo para poder explicar todo o processo que ela faz, é a Flávia Lippe, que é a minha irmã gêmea, como nós nos tratamos, nós somos gêmeos. A Flávia é uma pessoa que, na minha opinião, é uma pessoa que mais fala de biohacking há anos. Ela tem como vertente o biohacking ancestral, que ela traz muitos estudos dos nossos ancestrais, que eles já usavam estratégias e técnicas do biohacking. E a Flávia é uma pessoa super poderosa, criou a equação, que é um método que ela usa todo o conhecimento dela. Ela também está muito ativa na comunidade brasileira, sempre participando, sempre criando conteúdo. Vai estar com a gente no Biohacking Conference Brasil nesse ano também. Então eu não poderia deixar de citar ela aqui, que é uma das pessoas mais poderosas que eu conheço no biohacking. Pessoal, eu não poderia deixar de citar eu. Eu sou uma pessoa que, desde 2016, vem falando de biohacking, já tive startup sobre biohacking, criei o Biohacking Brasil junto do João e da Flávia. Temos uma comunidade de troca de informação e conhecimento. Organizamos já vários eventos de biohacking no Cubo, no Google. Recentemente fizemos o primeiro Biohacking Conference Brasil ano passado. Temos uma comunidade fechada só para membros. Então, não poderia deixar de não me colocar aqui como um dos grandes biohackers do Brasil, porque eu sou, de fato, sem arrogância, mas, de fato, eu venho fazendo um trabalho super legal aí para conectar essas pessoas. Essa parte agora seria o bônus, tá? Vou citar algumas pessoas que falam de biohacking, e aí cada um de vocês façam suas avaliações se eles são grandes biohackers do Brasil. O primeiro que eu vou citar aqui é o Joel Jota. O Joel Jota, ele já participou de alguns eventos do biohacking. Ano passado ele participou da nossa conferência, só que ele não chegou a participar ao vivo por conta de um problema que ele teve com o ombro. Ele chegou a investir na conferência, ele teve a lesão do ombro. Então, o Joel Jota é uma das pessoas que vem falando de biohacking. Uma outra pessoa também é o Kaiser. Apesar de que eu não concordo com a forma como ele vem abordando, mas ele é uma das pessoas que já fizeram alguns vídeos sobre biohacking, né? Toda oportunidade que vem, há um abraço sobre ela. A gente tem que citar também o Rodrigo Barbi, que é uma pessoa que já fiz live com ele, mas são pontos que eu não concordo, mas ele vem falando sobre biohacking e vem levando a palavra, a ideia, o conceito. Então, mesmo que a gente não tenha pontos de concordância, eu entendo que ele fala de biohacking e vem impactando de alguma forma as pessoas. Apesar de não concordar de alguns pontos, ele é uma pessoa também que vem falando sobre biohacking no Brasil. Dentre essas pessoas, eu selecionei para poder citar aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem saber um pouco mais de biohacking, aqui no link da descrição tem o link de todas essas pessoas, de todos os vídeos e também da nossa rede, da nossa comunidade, dos nossos grupos, que nós criamos para unir as pessoas, para poder falar mais de biohacking e menos de nautrópico. Então, se você gostou, comenta aqui embaixo, curte, comenta e chame seus amigos para ver esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!